E a sua vida agora fica fácil, vai negociar diretamente com a construtora Way Butantan, mais um grande sucesso de vendas da Econ Construtora, são dois dormitórios com terraço gourmet e vaga também, lazer completo com piscina e muito mais, tudo entregue, equipado e decorado pela Econ, tá? Pertinho do metrô Butantan, USP, supermercados, hospitais e muito mais. Faz parte do programa Casa Verde Amarela, que é o antigo Minha Casa Minha Vida, pode utilizar o seu fundo de garantia, pode entrar no site também, econconstrutora.com.br. Way Butantan é o nome do seu novo endereço, então vem prestigiar!